Salve, salve galerinha, salve, salve moleque da canal Clórica Oficial na área, trazendo mais um mod para vocês e um mod de personagens animados, na verdade são quatro links que vocês vão ter aí, os mods são via Steam. Então pessoal, agradeço a sua presença, muito obrigado, se puder ficar no vídeo eu agradeço, porque nós vamos entrar no jogo, vamos mostrar e vamos conversar um pouquinho sobre o mod. Bora lá mostrar o mod para vocês? Não é inscrito, inscreve-se aí com a gente, hein galerinha, valeu. Ó pessoal, tem muita gente que gosta, são mods de personagens, na verdade são caronas animadas, tanto para você colocar no banco do carona, onde vai o ajudante, ou aqui onde é a cama do turista. Então pessoal, aqui você tem essas opções, são quatro opções, a única mais chatinha que eu achei foi essa, que ela tem a mesma posição aqui, o mesmo movimento, o mesmo acessório na mão, aqui ambas, aqui nas demais estão diferentes, por isso eu quero convidar você a ficar no jogo, não ficar comigo aqui no vídeo, não no jogo, no vídeo que eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês. Quem lembra pessoal, o precursor disso foi até o Tiozão Gamer da coça-coça, né? Ela ficava se movimentando, coçando a perna, nós dávamos muita risada nessa época. Pessoal, é para os caminhões da base do jogo, eu já fiz vários testes em caminhões mod, caminhão que tem já personagem animado, que tem muitos caminhões que hoje tem, os ajudantes, então não funciona, não aparece, tá pessoal? Então, nos caminhões da base do jogo, você pode tranquilamente fazer os seus testes. Vamos testar nesse Man, eu já testei na Scanner, testei no Iveco e em todos funcionam. São quatro opções, são quatro links que vocês vão baixar, pode ativar os quatro, testei aqui, os quatro funcionam perfeitamente. Então, você pode pôr aqui, vou pôr igual aqui, ó, ela aqui e você também pode mesclar, depois vou mostrar para vocês. E ela aqui, ó, pode ver que elas vão fazer o movimento, né? E essa está com o laptop, ali ela não está com o laptop, ela é olhando o relógio. Então, ela é diferente no movimento dela e ela tem o acessório do laptop. Aí você pode adicionar essa aqui. Eita, e ela aqui, porém achei chato que é o mesmo movimento, ó, não muda muito. Então, vamos para a próxima. Aí você pode adicionar essa aqui e ela aqui. Pode ver que ela já faz movimento diferente, né? Está diferente dela mesma aqui, eu ia falar da 5, ela mesma aqui. Vamos para a próxima, tem essa ela aqui e tem ela aqui. Então, movimentos diferentes, posições sentadas diferentes. Aí se você quiser, ah, eu vou jogar, então, assim, pode jogar. Quer fazer invertido, você pode também colocar. Ó, você consegue ter todas elas ou igual, se você assim desejar, em posições aqui diferentes dentro do seu caminhão. Na hora de você dirigir, não vai atrapalhar você em nada, né? Aquele mesmo movimento aqui, vai estar lá, ela ali e a outra ali, se você assim quiser. É um mod diferente, né? A gente está, tem muitos, muitos, eu gosto muito de usar os ajudantes, né? Ainda tem caminhões, como eu disse, tem caminhões da Quality 3D que já tem, o caminhão do Cristian Cardoso já tem. E agora tem isso para você pôr nos truques, né? Tem mod de tempo para pouco, tem uns que tem o cachorro, né? Então, fica aí a dica para vocês, se você gostou, se você curtiu, se você quiser utilizar e testar. Lembrando, não funciona em caminhões mod, tá, pessoal? Você não vai ter a opção de utilizar nos caminhões mod, tá? Mas você tem a opção de usar em todos os caminhões truques do jogo, tá bom? Então, fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Se você encontrar, pessoal, alguns outros aí, avisa a gente que a gente faz um pacote de mais dois, três, grava e traz aí para a galerinha, né? Li é mod via Steam, tá, pessoal? Só quem tem o jogo original vai poder estar utilizando esse mod. Bom, pessoal, tá aí a dica, tá aí o mod. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Forte abraço a todos vocês. Não esquece de deixar o like, não esquece daquela compartilhada aí, daquela moralzinha no canal do Tio Claudio. Nós sempre estamos buscando mods. Ah, eu estou testando não 1.47. Eu acredito que funcione não 1.48 também, tá, galera? Então, se você está no 1.48, depois comenta aí. Ó, Tio Claudio, eu testei, funcionou. Belezura, belezura. Forte abraço, fique com Deus. Eu fui, meus queridos. Tio Claudio, 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 eu fui, meus queridos. Obrigado.